Música PEDGA ZOTA preocupa com a decisão do Banco do Governo União em que a revoga Lei nº 5 para o Rio de Janeiro, Sanulo Resinem, com a procedimento indulto na comutação da pena. Música O provedor de direito humano na justiça, Versílio Guterres, atentando alteração da lei indulto, o necessário para a emissão de cometer crime. Versílio Guterres, atolamentação, relaciona a iniciativa do Banco do Governo, a revoga alteração da lei nº 5 para o Rio de Janeiro, com a procedimento de concessão de indulto na comutação da pena. O provedor preocupa atualmente com a alteração da lei, preocupação do Banco do Governo União em que o governo não se preocupa com a preocupação do Banco do Governo União, o provedor RACIC orienta a parte legal e jurídica, que é uma biografia do Banco do Governo União em que a deissão de cometeria do Banco do Governo União em que o governo não se preocupa com a desigualdade. A gente já consulta a sociedade civil e a gente tem que ter indulto, mas a lei tem que ter limitação de crime de violação sexual, pedofilia. E essa lei tem que ter limitação de crime de violação sexual, pedofilia. Além de nós, o jurista Sergio Dias Quintas concorda com a iniciativa bancária governo e devolver a lei com a comutação de pena no indulto. A lei tem que ter limitação de crime de violação sexual, pedofilia. Então, agora, preocupa-me com a lei de pensão vitalícia. Se a lei de pensão vitalícia mantém a fatim, se afeta-lhe a população de morre. Então, tem que ter que morrer a população barra como sequer. Então, a despesa estadunidense, vai fazer-lhe a lei de pensão vitalícia. Não sabemos que o Estado, o Parlamento Nacional, nessa dúvida do legislador, preocupa-me com a lei de pensão vitalícia. E, então, é uma barra que existe e não questiona. E, só sei o que se preocupa-me com a lei de indústria. A lei de indústria não é desnecessária para a sua revisão. Mantenha-me com a lei anterior do que a revisão, depois, parece que se interessa-me com a lei. E, assim que o continente lima, carrega-me com o processo de corrupção, branca-me do capital de Roma, então, tem que ter uma cadeia, depois, o PR vai fazer indústria. Então, ainda não é complicado o processo judicial. A lei de indústria não é desnecessária para a sua revisão.